Fala galera beleza? DK136 acessórios com vídeo hoje muito pedido por vocês o nosso canal por os clientes aqui na loja é um vídeo da capota de aço para a Hilux essa capota de aço realmente é uma capota extremamente bem acabada ela vai com a mesma pintura o mesmo verniz do carro então você pode ver que a cor exatamente a mesma fica perfeita ela tem chave super segura se você de repente tem que guardar coisas de valor aí na caçamba do carro essa é a capota que eu aconselho vocês a colocarem porque realmente você fica com um porta malas com muita segurança trancado ali tem aqui olha só borracha de vedação fica super bem vedada para auxiliar na abertura tem os amortecedores dois lados aqui a trava que vocês podem observar onde você vai travar e vai fechar tá com a chave realmente esteticamente ela é muito bonita é um complemento aí da estética do de uma picape que vem essa parte aberta né você consegue aliar aí uma caçamba útil ao mesmo tempo super protegida e bonita que é isso é o mais surpreendente quando você coloca uma capota a intenção é deixar esteticamente bonita mas com essa é o que você tem também é um bônus é um extra para você vai proteger a sua sua carga vai deixar aí é mais bonita sua picape vai aumentar a aerodinâmica porque vai acabar com o arrasto que tem com a caçamba aberta de cá 136 acessórios a loja que tem o prazer em atender avenida duque de caixias 136